Olá, boa tarde a todas e todos localteiros do Brasil e do mundo. Esse do Brasil e do mundo não é bater no peito não, se sabe que a primeira mensagem que chegou hoje veio da Espanha, que as pessoas veem chamada de que você ia estar aqui, veio da Cataluña, um brasileiro dizendo, avisa para o Stedley que de todo esse pessoal, desde o golpe militar até agora, os únicos que ficaram firmes aí foi a MST. Bom, né? Muito obrigado, camarada. Já começa com o estímulo. Nós temos um comitê de apoio à MST muito atuante lá em Cataluña. Eu conheci o rapaz que trabalha. Tem diversos, né? Tem a sobrinha do Dom Pedro Casaldáliga, a Glória Casaldáliga. Aliás, hoje veio uma boa notícia da Cataluña, né? Porque o parlamento ganhou as eleições, o parlamento pró-independência e dentro de 15 dias vão ter que dar posse ao novo presidente, que vai ser o mesmo que a Espanha expulsou para Bruxelas. 7 a 1 contra o rei. 7 a 1 contra o rei. Reizinho. Bem merecido. Bem merecido. Nós estamos aqui, como vocês já perceberam, com um gaúcho bom de briga, que é o querido companheiro, querido irmão João Pedro Stedley, que é um gaúcho de lagoa vermelha. Não podia ser lagoa de outra cor, naturalmente. Deus escolheu certinho o lugar para soltar o Stedley. Ele tem 64, 65 anos. É formado em Direito. Não, Economia. Em Economia, no México, na Universidade Autônoma do México. E voltou para o Brasil e, desde já quase 40 anos, dirige aquele que é considerado um dos mais presentes, mais atuantes e mais firmes movimentos sociais do Brasil, que é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eu queria que você contasse primeiro um pouquinho aqui para o nosso pessoal como é que nasceu, como é que surgiu. Porque, na verdade, desde as ligas camponesas do velho, como é que chamava o nosso pernambucano? Julião. De lá para cá, provavelmente, o meio rural foi tão reprimido durante a ditadura que não permitiram que surgissem movimentos fortes nesse pedaço. Como é que brota o MST? Bem, primeiro, deixa eu pegar o gancho, Fernando, e compartilhar com vocês uma boa notícia também, pegando as ligas camponesas. As ligas camponesas tiveram vários heróis do povo brasileiro, como o Gregório Bezerra, o Francisco Julião, que eu conheci lá no México e, modéstia à parte, aprendi muito com ele. Ele exilado lá, né? Ele estava exilado em Cuernavaca. Sim. Então, todo sábado e domingo nós íamos lá visitar, matar saudades do Brasil, e conversávamos sobre as lutas camponesas. Mas, essa semana, o Congresso publicou, porque já tinha sido aprovado no final de dezembro, acho que foi 8 de janeiro que foi publicado, sancionando um projeto de lei de autoria do nosso deputado do MST da Bahia, o Valmir Assunção, que declara João Pedro Teixeira, que foi líder das ligas camponesas da Paraíba, como herói nacional. No Panteão da Pátria? No Panteão da Pátria. Então, João Pedro Teixeira, paraibano, primeiro trabalhador, foi assassinado antes ainda da ditadura pelos latifundiários da Paraíba, em 1962. Então, uma grande homenagem a todos os camponeses da Paraíba. Bem, e com isso eu quero dizer que o MST sempre reivindicou-se como herdeiro das lutas históricas do nosso povo. Nós não inventamos nada. Nós só damos uma continuidade. Então, entre 1945 e 1964, quando houve um reascenso do movimento de massas, os camponeses do Brasil se organizaram de várias formas. Ligas camponesas. E lá no sul, tínhamos o Master, que o Brizola organizou, o Movimento dos Agricultores Sem Terra. Veio a ditadura, acabou com tudo isso. Botou na cadeia, matou, tal. E o MST renasce, junto com as lutas do povo brasileiro. Então, todo o movimento popular é coletivo. Às vezes o pessoal fica me puxando o saco. Ah, você é um dos fundadores. Nada de fundador. A luta é social. E, portanto, é a luta social que vai criando os instrumentos, as formas organizativas. Então, com a decadência da ditadura, com a crise econômica da década de 70, assim como aqui no ABC, que você acompanhou ao vivo e a cores presencialmente, ressurgiram as greves dos operários. E aquelas greves não eram só corporativas, porque automaticamente, ao ser contra o capital, se transformavam contra a ditadura. No campo foi a mesma coisa. Nós estamos perdendo medo e começou a ressurgir, naquele mesmo período, lutas camponesas para a retomada da terra, que tinha sido abafada durante a ditadura. Agora, a esquerda, principalmente a esquerda urbana, digamos, alimentava um certo preconceito de que o camponês brasileiro era despolitizado, era alienado politicamente, só estava interessado dos seus problemas ali, intestinos. Não, eu preciso só do meu pedacinho de terra e está resolvido. E o MST provou que não é esse, né? Que é o contrário, que é um movimento com um grau de politização muito grande, né? Eu acho que é. Bom, aí há muitos autocríticos que a esquerda, em geral, deve fazer, né? Mas, talvez, uma das explicações é que a esquerda manualesca nunca compreendeu o campesinato brasileiro e só valorizava, então, os assalariados rurais, como se fosse a parcela do proletariado mais radical. Acontece que o assalariado rural no Brasil sempre foi muito massacrado, como dizia um amigo meu, do Sergipe, o assalariado rural no Brasil, na verdade, são saldos da escravidão. Estão muito massacrados culturalmente, oprimidos e também gerações e gerações. E a outra característica deles é que eles estão atomizados ao longo do nosso território. Então, é muito difícil ter uma organização nacional de assalariados rurais. Até hoje... Num país desse tamanho. Num país desse tamanho. Até hoje não temos. Quem, eu acho, que resgatou para as ideias de esquerda o valor do campesinato no Brasil para a luta de classe foi a teologia da libertação. Ah, é? É, a igreja. Porque a igreja sempre conviveu com o meio rural, conhecia o campesinato, embora ela não usava essa terminologia que é marxista, usava pequeno agricultor, usava poceiro, mas foi ela que recuperou a importância do campesinato como classe, que ele tinha seus interesses próprios e que a luta do campesinato no Brasil era, na verdade, uma luta contra o latifúndio, portanto, contra o capital. E, então, nós também, nessa reorganização do campesinato, devemos muito, não só o MST, mas outros movimentos como o MAB, o sindicalismo combativo, que ressurgiu no campo também, deve muito a essa contribuição que teve uma interpretação teórica pela teologia da libertação, que fez a junção, entende, como você usa os conceitos marxistas para uma realidade concreta determinada. E a segunda contribuição deles é que eles viviam no meio dos camponês, então eles sabiam organizar. Então, eu mesmo me considero influenciado por essa corrente. Pois é, você tem uma relação tão próxima, tão mais do que fraterna com a igreja progressista, você é cristão, você tem fé? Claro, eu me considero um cristão marxista. Você é um dos poucos que a gente pode dizer que são cristãos e marxistas. É, de vez em quando nós ficamos dando risada por aí nas nossas peleias, porque outros também têm coragem de se assumir assim, como o Lívio Dutra, o Patruza Nenês, o Gilberto Carvalho, embora também é um rótulo que não tem também, não precisa ficar se exibindo, mas na minha formação cultural lá no interior do Rio Grande e por relações familiares, eu tenho um monte de parentes, tios, primos que são padres e a maioria deles, inclusive para minha sorte, eram franciscanos, capuchinhos e franciscanos. Então o franciscanismo tem uma, como diz a moçada, uma pegada diferente. É um pendor. É, porque tem o vínculo com os pobres, tem, com eles também nós aprendemos o respeito ao meio ambiente, que vem lá de São Francisco. Então, o próprio São Francisco foi um revolucionário para o seu tempo, foi o primeiro revolucionário que se insurgiu contra o capitalismo comercial, que o pai dele era um burguês comercial. Bom, então a teologia da libertação, eu acho que ela influenciou todo esse trabalho pós-ritadura de como organizar os camponeses. E voltando à tua pergunta, eu não vejo incompatibilidade nenhuma, porque a crença religiosa de uma pessoa é do seu, ou da sua formação cultural, ou do seu íntimo, como um guia de valores. Outra coisa é qual é o instrumento científico que tu usa para interpretar a realidade. E o instrumento científico que nós devemos usar como classe trabalhadora para explicar o capitalismo e a realidade brasileira é o marxismo. E o marxismo também é um rótulo meio desgastado, já que tu me provocou. Eu acho que nós deveríamos, na verdade, valorizar, porque o marxismo acaba reduzindo para ele, para o marxismo, nós deveríamos valorizar as correntes de pensamento crítico que desenvolveram, então, a filosofia dialética, claro, da qual Engels, Marx foram os precursores, mas nós temos toda uma corrente que segue, até o último que faleceu no passado, o Mizaros, como grande filósofo dessa corrente. Nós temos a corrente da economia política, então são os instrumentos para você interpretar o capital, na qual Marx foi o precursor, mas nós temos até hoje grandes pensadores que interpretam, mesmo a nível internacional, nós temos o Chesnés, que foi o primeiro que debulhou o que é o capitalismo financeiro. Aqui no Brasil nós temos vários economistas dessa corrente que contribuem. E a terceira perninha disso que se rotula com o marxismo é a ciência política. Então, entender a luta de classes, como se comportam as classes, a disputa pelo poder, que também, nesse sentido, acho que vem até antes do Marx, mas ele deu uma formatada e vem até os dias de hoje. Inclusive, nós dos movimentos populares, acho que estamos começando a resgatar, nessa área da ciência política, o pensamento do Gramsci. Porque o Gramsci viveu num período de crise e de hegemonia do fascismo na Itália. Então, da esquerda oprimida. E ele, então, não é por nada que morreu na cadeia, ou resultante da cadeia, ele soube interpretar melhor como a esquerda deve fazer a luta política, quando ele criou os conceitos de que, no capitalismo, não basta você lutar por um governo ou achar que tu vai tomar o Estado... E está resolvido. E está resolvido. Porque nem foi isso que aconteceu com os bolcheviques, nem em Cuba, nem na China. Ou seja, tomar o Estado é apenas uma parcela do poder político, dizia o Gramsci. E o poder político está presente em todos os coletivos sociais de uma sociedade capitalista que há conflito permanente. Então, você faz luta política no nocaute, e você não precisa ficar pregando eleição aqui. Você faz a luta política ideológica todos os dias. Você faz a luta política num sindicato, você disputa um DCE, luta política. Numa igreja você faz luta política. E isso ele chamou o Estado ampliado. Ou seja, há um poder político que está presente em toda a sociedade. E a esquerda tem que dar combate com os interesses da classe trabalhadora em todos esses espaços. E todos eles têm importância. Para nós não ficar assim, não, eu agora sou vereador, então fica... Está resolvido. Está resolvido. Eu agora sou prefeito, está resolvido. Eu agora sou governador. É. Ou no caso brasileiro, nós ele já é o presidente e... É. Depois eu quero falar disso. Mas antes, eu queria lembrar uma frase do doutor Ulisses Guimarães, que costumava dizer o seguinte, vocês veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tomos que eu levo. Que é uma frase de uma enorme sabedoria. A gente fala muito das conquistas do MST, da capacidade de aglutinação, de mobilização, mas não fala do rastro de sangue que a repressão deixou na luta de vocês. Em geral, as pessoas tomam Eldorado dos Carajás, que foi a coisa mais escandalosa, mais brutal. Mas se você for olhar com cuidado, tem uma fieira de mortos aí que foram embora para ajudar a construir o movimento. É verdade. Não necessariamente o nosso movimento, que felizmente nós conseguimos proteger as nossas lideranças com o movimento de massa. E a turma também, pegando um outro assunto, fica perguntando como é que vocês fazem para proteger as lideranças. Aí não tem mistério. Não é com segurança armada. para proteger as lideranças é o movimento de massas. Você só expõe o líder quando o fazendeiro ou o capitalista chega à conclusão que se eu matar aquele lá, acaba o movimento. Quando eles percebem que é um movimento de massa, eles se dão conta. Vou ter que matar todo mundo? Aí a violência física não resolve. Mas, mesmo assim, para corroborar com o Tua Racine, veja bem, a CPT que faz esse controle estatístico, que é uma contribuição histórica muito importante. Depois da ditadura, de 1984 até agora, foram assassinados no campo mais de 1.500 lideranças. Depois do fim do golpe militar. A rigor, o golpe militar se jogou contra os camponeses nos primeiros dois anos, 64 a 66. Por causa do Nordeste, Pernambuco. As ligas camponesas. Sim, as ligas camponesas. Daí a repressão na cidade veio em 67, 68, em diante. Mas o movimento camponês foi reprimido nos dois primeiros anos. Aí houve, digamos, uma paz de cemitério no campo. E, depois da democratização, aí pela mão do latifúndio, foram assassinados 1.500 lideranças. 1.500 lideranças. É, nos seus locais e tal. Presidentes de cato, sacerdotes, freiras, advogados dos trabalhadores, enfim, pessoas que ajudavam a organizar. Então, esses são sinais da luta de classes. E também, de vez em quando, me perguntam, não, e agora com os golpistas e o Temer, aumentou a repressão no campo? Eu disse, nem aumentou, nem diminuiu. O padrão da luta de classes continua o mesmo. Independentemente de quem seja. Independentemente de governo, porque é aí que a turma tem que apelar para o Velho Marques. A luta de classes, ela se dá pelas classes. Independente do governo, ou do poder judiciário, ou da institucionalidade, ou coisa parecida. Agora, quero pegar um outro gancho, para chamar a atenção dos nossos ouvintes, que tem tudo a ver o que vai acontecer em Porto Alegre com o poder judiciário. Então, vocês veem como o poder judiciário brasileiro é um poder monárquico, antidemocrático. Daqueles 1.500 assassinatos no campo, claro, o sindicato, a CPT, quem pode, move advogado, entra com processo, tal, tal. Atenção. Dos 1.500 assassinatos, só teve 77 processos criminais. Dos 77 processos, uns 15 foi a júri. Ou seja, outros 60, nem a júri foi. Localizaram. 1%. 1%. Localizaram o mandante, sabe quem mandou matar, ou quem matou, e não fizeram nada. Por isso fica. Então, uns 15 é que teve júri popular e teve condenação. Agora, mesmo no caso de Carajás, em que nos mataram, aí a polícia militar do Pará, 19 companheiros na hora, e 67 ficaram feridos, impossibilidades do trabalho agrícola. Tanto é que depois a Assembleia do Pará aposentou eles compulsoriamente. E é pago pelo governo de Estado. Sim. Uma espécie de reparo da polícia militar. Nem foram aposentados pelo INSS. Foram pela Assembleia Legislativa do Pará. Mesmo lá, foram identificados todos os soldados, todos os oficiais e os dois comandantes. De toda essa turma, só os dois comandantes foram condenados. Que loucura. E dos dois comandantes que foram condenados, e cada um com penas de 200 anos. É bom que os desembagadores lá de Porto Alegre vejam isso. E os dois comandantes que foram, eram coronéis, foram condenados há mais de 200 anos. Aí vem aqueles recursos e tal. Eu sei que um está ainda em prisão domiciliar. Imagina, numa praia, numa mansão. E outro passou alguns meses num apartamento de um quartel e também ninguém mais tem notícia disso. Então, o poder judiciário brasileiro está em dívida com o povo brasileiro. E o povo brasileiro sabe que não dá para confiar neles. Porque, no fundo, o poder judiciário no Brasil, ele se move pelos interesses do capital. E não pelos interesses da Constituição, da Justiça e dos mais pobres. Agora, nas duas últimas, nas quatro últimas eleições presidenciais, vocês tiveram um papel importante nas eleições do Lula e da Dilma. Em que, efetivamente, um governo progressista, como o do Lula ou como o da Dilma, pode interferir na questão da reforma agrária, diferentemente de um governo de um Fernando Henrique ou de um Alckmin, do Zé Serra? Até que ponto vale a pena vocês que não são ligados a partido nenhum, a organização não é ligada, se mobilizar na defesa da eleição de uma determinada corrente? Traz resultado efetivo? Traz. Por quê? Porque a reforma agrária, até como conceito, ela é um conjunto de políticas públicas do Estado para resolver o conflito que há na sociedade entre a grande propriedade e o sem-terra. Quem é que vai resolver essa contradição? Latifúndio versus sem-terra. O Estado. Você não resolve individualmente, senão é guerra civil. Claro. Então, interessa para o sem-terra que o Estado tenha uma política pública para resolver essa contradição. Até porque, às vezes, as pessoas nos redes comuns não se dão conta. Disputar a terra não é como disputar uma fábrica. A fábrica é fruto do trabalho. E o capitalista pode dizer, eu investi capital aqui, é minha. A terra não. A terra é meio da natureza. A terra está dada. Está dada, está aí. Portanto, todos os grandes proprietários, na origem, são grileiros. Se apropriaram de um bem comum. E a terra você não transporta. Não transporta. Uma fábrica você pode desmontar, botar num navio e levar para a Alemanha. E é fruto do trabalho. Então, na terra, a sociedade e o Estado têm que legislar como um bem comum. Ou seja, ter uma distribuição que interessa a toda a sociedade. Nem é o sem-terra. Bom, na tradição capitalista, no pós-guerra, foi onde houveram as principais reformas agrárias no mundo, que não afetaram o capitalismo. Ao contrário, democratizaram o capitalismo. Japão. Japão. Feito mano militar. Mano militar. O exército fez a reforma agrária. O exército americano. Americano. General MacArthur. Exatamente. Bom, depois ele repetiu a fórmula na Coreia do Sul. Repetiu em Taiwan. Nas Filipinas. Então, em vários países, o Estado burguês, para atender também a hegemonia da burguesia industrial, que interessa dividir a terra e transformar o camponês num consumidor de bens industriais, fez a reforma agrária. Aqui no Brasil, o momento mais próximo que nós chegamos desse tipo de reforma agrária foi com o João Goulart. Sim. Quando o Celso Furtado, que era um grande sábio, eu tive o privilégio de, no final da vida, ser amigo dele e aprendi muito. Porque também, cada vez que eu ia ao Rio, ia lá encher o saco da Dona Rosa, será que o Celso pode receber? E eu ia lá para ouvir, para aprender. E o Celso foi o autor da melhor proposta de reforma agrária no Brasil. Ah, é? Em 64. Ele era meio que do Ministério do Planejamento, com a Sudene. E o inventor da Sudene. Inventor? Meio não. Total inventor da Sudene. E o Celso tinha essa concepção. Para nós transformar o Brasil mais democrático, nós temos que desenvolver a indústria e fazer uma reforma agrária. E no tema da reforma agrária, ele convenceu o João Goulart. Qual seria a melhor forma de fazer a reforma agrária? Que era o rotifundiário, que era um proprietário de terra. Era um rotifundiário lá em São Borges. O Jango? Não, não, o Celso. O Jango. E o Celso, que era da Paraíba, conhecia todas aquelas mazelas, ele disse, olha, apresentou uma proposta que se transformou em lei. Que o governo deveria desapropriar 10 quilômetros cada lado de toda a BR, de toda a ferrovia e 10 quilômetros nas margens das açudes públicas. Você imagina o que seria desse país? Pega a BR-116, sai lá de Pelotas, vai até Fortaleza. Imagina 10 quilômetros de cada lado, ter assentamento. E por que ele disse só a cada 10 quilômetros? Porque na ideia dele, você assentava a família e puxava o fio da luz elétrica. Sim. Porque você já tinha ali um trajeto de progresso. Atrás do fio elétrico, não ia os banhamos. Atrás do fio elétrico ia a geladeira, o ferro do passar. A máquina de costura, todas essas coisas que a modernidade do capitalismo industrial poderia oferecer aos camponeses. Então era uma genialidade. E a outra genialidade dele, vamos desapropriar todas as fazendas, não importa quem é o dono, nem se é produtivo ou não, mas todas acima de 500 hectares. Então naqueles 10 quilômetros, todas acima de 500 hectares seriam... Estavam dentro. Estavam dentro. Bom, quem tivesse até 500 ou quisesse ficar com 500, ótimo. Continua trabalhando. E ninguém no Brasil, até hoje, pode dizer que não fica rico com 500 hectares de terra. Bom, e com isso ele incluía na legislação o princípio do tamanho máximo de propriedade. Ah, tu quer trabalhar na agricultura? Quer ganhar dinheiro na agricultura? Tá bom. A terra é de todos. É um bem na natureza. Então o Estado vai te garantir para ti, capitalista, até 500. Mais que isso não. Ou seja, o princípio de justiça dos bens da natureza. Bom, o Celso preparou a lei, como vocês sabem. O João Goulart, que tem o filme do Silvio Tendo, belíssimo, do Jango, apresentou a lei para o povo, dia 13 de março. É. Lá na Central. Lá na Central. Fez um discurso belíssimo que eu recorri lá do Congresso Nacional e botei num livro de questão agrária. É um discurso belíssimo. E ele não escreveu, ele só seguiu o roteirinho. Sim, fez um pedacinho de papel. É. Puxou do bolso. É um pedacinho de lembrete. E o meu amigo, já falecido, saudoso, governador do Maranhão, o Jackson. Jackson Lago. Jackson Lago. Me disse que, como estudante de medicina, estava na primeira fila. Ah, é? Ele se emocionou quando eu dei o livro para o discurso. Olha só. E começou a reler na minha frente e ficou emocionadíssimo. Dizia, o Pedro, eu vi esse discurso, eu vi a reforma agrária na minha frente. Pegar com a mão ali. Pegar com a mão. Bom, passou aquele tempo, veio a ditadura, tal, tal, tal. Bem, quando nós elegemos o Lula, já não havia uma hegemonia no Brasil da burguesia industrial. Já era uma hegemonia do agronegócio. E a eleição do Lula, como todos sabem, levou a um projeto de governo que se chamou neodesenvolvimentismo. Que fez a economia crescer, porém, era um plano de conciliação de classes. Quando estava o agronegócio, a grande propriedade, onde estavam os banqueiros. O Meirelles era o presidente do Banco Central. O Rodrigues, que está na oposição aí na FIES, ministro da Agricultura. E que se repetiu piorado com a Dilma, porque com a Dilma já veio a crise econômica e não deu para sustentar. Então, no governo Lula e Dilma, nós não conseguimos discutir a sério um projeto de reforma agrária. Mas, mesmo assim, e de novo, então, para recuperar o velho Marx, não adianta como alguns esquerdistas querem dizer que o Lula é o culpado porque não quis fazer reforma agrária, está vendo, botou a Cátia e abriu. Claro, tudo isso existiu. Mas um governo é fruto da correlação de forças que há na sociedade. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir, porque as classes que se movem, de novo, não é o partido e não é as pessoas. Então, como era um governo de composição de classe, o limite para avançar era jogado a cada dia. Tanto da parte dos latifundiários como da parte nossa. Claro, nós fizemos todo o esforço para avançar a reforma agrária. Continuamos fazendo ocupação de terra. Continuamos criticando o governo naquilo que ele errava. Mas não havia na sociedade brasileira um reacenso do movimento de massas, como havia em 63, 64. Então, só ocupar terra não significa ascenso do movimento de massas, nem alterar a correlação de forças. No que diz respeito à questão fundiária. No que diz respeito à questão fundiária. Vou te dar mais um exemplo de agora, quando nós estamos mais baixos ainda. Os companheiros do Moé-CT de Minas fizeram uma ocupação numa área do Eike Batista, assim que ele foi preso, tem 2.500 famílias acampadas na Grande BH. Você viu essa notícia em algum lugar? Lugar nenhum. Estou ouvindo pela primeira vez e provavelmente os milhões de pessoas estão nos vendo. O que significa isso? 1.500... 2.500 é maior do que essa do Centeno de São Bernardo. Não sei do São Bernardo. Numa área do Eike Batista, que está condenado, está em liberdade condicional. A área não tinha um boi em cima, porque provavelmente os interesses eram a mineração, não era a agricultura. E uma ocupação desse porto não altera a correlação de forças. Percebeu? Então, não depende da nossa vontade a correlação de forças da luta de classe. Então, o que nós avançamos com a Lula e Dilma? Nós avançamos em algumas políticas públicas... Por exemplo... ...que fortaleceram o campesinato. Por exemplo, programa de compra antecipada de alimentos. O governo, por pressão nossa, disse... Todo alimento que o camponês produzia, compra. Conab compra. Conab compra. E o Lula chegou a gastar no ano 2 bilhões de reais para comprar alimento. E a Conab, então, pagava à vista, depositava na conta do sujeito. Então, o cara... Porque o camponês não é comerciante. Ah, na conta do... Do camponês. O camponês fazia, individualmente ou por cooperativa, um contrato com a Conab. Eu me comprometo a entregar em abril... Tantos... Tantos quilos de... O que fosse. A Conab chegou a comprar 139 itens. Desde quiabo... Olha só. Até milho verde. Então, tu fazia um contrato? Ou se eu tenho contrato? Eu apresento a nota. E a Conab dizia... Tu vai entregar isso em tal hospital? Em tal feira? Em tal escola? Em tal... Em tal escola? Em tal creche? Uma maravilha! Então, o camponês produzia. Ele não é comerciante. Tem que estar preocupado. Ele recebia o contrato da Conab, ia lá no hospital e entregava a lista. A freirinha lá do hospital carimbava. Recebia, os produtos estão de acordo. Ele mandava por correio. Ou ele ia pessoalmente lá no escritório da Conab, entregava. No outro dia, estava na conta dele. E eu não sei se vocês ainda têm essa variedade de produtos, os assentados. Mas eu tenho aqui, ainda devo ter... Alguém roubou aqui. Tu já explicou para o povo que isso aqui não é uísque? Ah, não é uísque, isso é água mineral. Que o Jô... É, o Jô Soares ficava... É, dizendo que... Ah, traz aqui, Bá. Você que é gaúcho, vamos... É. Olha aqui, ó. Uma garrafa de vinho tinto. É um cabernet sauvignon chamado Veritas, como vocês estão vendo. E produzido por assentados do MST. Além disso, o suco de uva que vocês fazem em algum assentamento, que minhas netinhas adoram, aquele grande galhão, garrafa quadrada. Vocês produzem hoje uma variedade grande de produtos agrícolas industrializados ou não? Então, produzimos e aí vem essa parceria com o governo, digamos assim. Que foi possível avançar no governo Lula e Dilma. É de criar um programa de agroindústria. Para que o camponês se organize em cooperativa. Isso é possível botar uma agroindústria se for pela cooperativa. Como é que tu vai botar individualmente? Sujeito com 10 hectares. Nem o pequeno agricultor comum não bota. Então, as cooperativas é a forma de organizar a agroindústria. Então, hoje nós temos, eu acho, entre as várias escalas, mais de 200 agroindústrias esparramadas pelo Brasil. Mais de 200 agroindústrias? Pelo Brasil, lá fora dos assentamentos. Então, tem desde o pessoal lá da Ceará que industrializa castanha de caju, até o sul do Rio Grande lá que... Fabrica o Veritas. Que fabrica o suco. Esse agora nós damos uma parada. Mais o leite em pó. Sim. Ou a cooperativa de onde mora o nosso deputado Marcon, que eles têm um frigorífico de carne de porco. E eles já fizeram a conta ao longo do ano, Fernando Moraes. Eles entregam carne para pequenos supermercados, para pequenas... E atendem ao longo do ano 400 mil pessoas. Então, um assentamento super de proteína animal, 400 mil pessoas lá no Rio Grande. Você sabe que um dia eu estava fazendo compras de um supermercado em Caracas, da Venezuela. E vi um saquinho, não sei se era arroz, o que era, fabricado por vocês, produzido por vocês, vocês chegaram a exportar para a Venezuela. Nós estamos exportando para a Venezuela arroz, suco e leite em pó. Sim. Então, é uma das formas também. Você teria, como vocês teriam, como inventariar o número de pessoas envolvidas hoje no MST, nos assentamentos? É possível saber? É possível. O INCRA tem os dados direitinho. Mas o grau de organização é que é muito diferenciado. Então, desde a ditadura para cá, das mil e umas formas de ocupação de terra, que nem todas foram pelo MST, uma parte foi pela contagem, por sindicatos, por iniciativas locais, porque tem também muitos outros pequenos movimentos localizados. Mais de um milhão de famílias conquistaram terra. E desse um milhão de famílias, pelo nosso cálculo, em torno de 300 a 400 mil estão vinculados ao MST. Sim. Então, esse é mais ou menos a contabilidade social. Sim. E dentro das nossas áreas de assentamento, claro, o nível de organização é bem variado. Sim. Você pega um assentamento que começou ano passado, ele está começando a vida, né? Assim como lá no Sul, já que você está citando, que a ONU, inclusive, a presidenta Dilma foi inaugurar um processamento de arroz no mandato dela, que a ONU, onde nós produzimos arroz orgânico e somos o maior produtor da América Latina de arroz orgânico, nós produzimos 600 mil sacos por ano de arroz orgânico. E as pessoas sempre perguntam, como você mesmo perguntou aí do Caracas, por que eu não vejo no supermercado? Primeiro, porque os supermercados são um bando de exploradores. Eles botam uma taxa de exploração incrível. O consumidor não faz ideia do que eles exploram. Vocês têm um belo armazém aqui na barra. É, mas é mais para inglês ver. Vitrine. 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 Então, é muito difícil você botar um produto com qualidade no supermercado e manter preço justo. Sim. Porque o supermercado... Vai te metendo taxa, metendo taxa. É, é. E quando vai pagar o consumidor, ele vai dizer... Pô, vamos... Tem o mesmo preço do outro. É. Então, a nossa prioridade, e aí avançamos muito com o governo Lourdes, é a merenda escolar. Sim. Que é uma lei... Nas redes públicas de ensino. É, pela lei que nós avançamos. Todo prefeito é obrigado. Ele recebe o dinheiro do MEC, então é dinheiro público federal, para comprar merenda escolar. E, por lei, ele é obrigado, hoje, comprar 30% da merenda escolar de produtores locais. Sim. Isso, no mínimo 30%, mas se ele puder e tiver consciência, ele compra tudo. Então, tem municípios... Agora, falar em produtor local não corre o risco de ele acabar caindo na mão de um grande agronegócio? Não, produtor local da agricultura familiar. Ah, agricultura familiar. A camponese, então. Sim, sim, sim. Haddad, nós não conseguíamos colocar o nosso arroz aqui, porque o Kassab dizia, não, a lei aqui é difusa, não tem produtor local de arroz em São Paulo. Claro que não vai ter, né, em São Paulo, produtor... No asfalto. Uma cidade, numa capital. Mas a lei complementava, dizendo que fosse da agricultura familiar, papá, papá, papá. Bom, então, com o Kassab nós não conseguimos botar. Mas no Haddad, nós praticamente abastecemos todo o arroz da merenda escolar do Haddad, era o arroz orgânico produzido nos assentamentos. Agora entrou esse playboyzinho aí, rompeu de novo. Então, desculpem, nós não conseguimos mais vender aqui. Mas Guarulhos compra, acho que Osasco também está comprando. Então, depende de prefeitura para prefeitura. E, claro, tem prefeitos que são mais conscientes, que compram toda a merenda escolar. Então, essas foram aquelas políticas públicas que não é reforma agrária, não vai fazer a mudança do capitalismo, mas elas vão empoderando o camponês. Porque o camponês tem segurança que ele vai ter para quem vender, que não vai ser explorado, que tem um preço justo, que o dinheirinho está na conta. E, inclusive, eu várias vezes tentei explicar para Dilma e para o Lula que o programa de compra antecipada e o merenda escolar, que foram duas leis deles, ele é mais importante do que o crédito. Sim. Porque o governo, na sua fanfarronice, como o volume de crédito era grande, 18 bilhões foram entregues para a agricultura familiar, eles preferiam fazer propaganda dos 18 bilhões. Mas os 18 bilhões não empoderavam a agricultura familiar. E eles endividavam a agricultura familiar. Então, o agricultor ia no banco, se endividava. O menor que fosse a taxa de juros, está... Não importa o juros. O cara não dói porque tem que pagar o banco. Mas, pior, quem é que daí induzia o camponês a pegar crédito? As indústrias. Então, a indústria de fumo tem 100 mil camponês que produz fumo. É a própria Sousa Cruz que faz o contrato de pronato. Sim. Porque daí a Sousa Cruz vai vender o veneno, vai vender a semente, vai vender o adubo. Então, o agricultor vira um. O assalariado é disfarçado. E assim, outras agroindústrias que eles mesmos faziam. Então, precisa crédito para o camponês? Precisa, óbvio. Vai comprar um trator, tem que ter crédito. Ninguém vai ter esse dinheiro. Mas não é o crédito que é o indutor da resistência camponês. Mas é a garantia de compra? É a garantia de compra. Lá no final. É o cara dormir sabendo que o arrozinho dele, daqui a algum ano, vai ter quem compra. Você imagina isso? Aí ele pode fazer compras. Ele vai dizer, ó, em maio nós vamos receber dia 30 tantos mil na nossa conta. Dia 30 de junho tantos mil. Entendeu? Aí o cara se programa. Você tem que fazer uma programação do... É uma revolução. É uma revolução na unidade de produção. E daí ele investe. Porque ele se dá conta, né? Se eu produzir, vai ter que comprar. Então, essas duas políticas foram fantásticas. Depois também nós conseguimos incluir na Caixa Econômica, já no final da Dilma, um programa de habitação rural que melhora as condições de vida. Tem um Minha Casa Minha Vida mais para... Dentro do Minha Casa Minha Dilma, então, tinha o setor habitação rural. Nos mesmos módulos. Sim, sim. Até 50 mil. Sim. No caso do campo, inclusive, tinha uma vantagem. Porque a sacanagem do programa Minha Casa Minha Dilma na cidade é que as construtoras ganhavam dinheiro, a taxa de lucro deles estava no terreno. Ah, na desapropriação do terreno. Na compra. Então, o que as construtoras faziam? Compravam lá no fim do mundo. Porque daí o terreno era barato. Entendi. E aí estava o lucro deles. Entendi. E amontoavam as casas, porque quanto mais casa no mesmo lote... Mas barato ia ficar o terreno que você está comprando num lugar só. Então, os coitados que... E a construção também. Bom, lá no campo, não. Nós aceitamos isso. Quem vai construir as casas é nós. Entendeu? Então, uma cooperativa, uma associação fazia o contrato com a caixa, a caixa fiscalizava os materiais, e o terreno já era nosso. Entendeu? Então, comparando, na cidade, de 50 mil, que era o limite para os mais pobres, 25 a construtora botava em terreno, que virava o lucro dela. E 25 ela botava em materiais. Tá bom. Então, lá no campo, como nós já tínhamos terreno, virava 50 mil. Então, nós construímos casas belíssimas. Olha. Com 50 mil. Casas de 8 por 10. E também, outra diferença aqui da cidade. Aqui da cidade, o cara recebe a chave depois que está pronto. Inclusive, tem que sortear, né? Porque é tanta demanda. Lá, não. Como tu está sentado, e mesmo o agricultor familiar já mora, só quer melhorar a sua casa, ou morava numa casa feia. Ele conversa com o arquiteto. Quero assim, quero assado. E escute. Quer dizer, então, é o mínimo, né? Claro, quero a minha cara com a minha casa. Exatamente. Bom, para terminar a suta de reforma agrária. Agora, com a vitória dos golpistas, inviabilizou qualquer medida de reestruturação fundiária. Ao contrário, há uma avalanche do capital internacional para ser apropriada as terras. Então, todos liam, eu leio o valor econômico, é a notícia de terra que eles estão comprando, de como eles estão burlando a lei, comprando fazenda, comprando fazenda, contra a própria burguesia brasileira. Sim. Então, o que nós dizemos? Num próximo governo do Lula, não vai ser mais um governo de conciliação. Vai ser um governo popular. Porque ele só vai ganhar se o povo assumir essa briga. Inclusive lá em Porto Alegre. Tá? Tá certo. Então, o governo Lula, 2019, ele vai ser um governo popular, porque ele vai emergir de uma nova correlação de forças. Nessas circunstâncias, o que nós defendemos agora é um outro tipo de reforma agrária. Não é mais aquela reforma agrária do general Arthur MacArthur, que tu te lembrou dele. De baixo pau. É, não, e separa aqui, toma tua terra e te vira. Não dá pra fazer assim. Então, agora, a reforma agrária popular que nós sonhamos, é uma reforma agrária combinada com esses programas de compra de alimentos, é uma reforma agrária combinada com a agroindústria. Então, se tu assentar 100 famílias aqui, imediatamente tu vai perguntar pra eles, o que vocês querem produzir? Ah, leite e fruta. Tá bom. Então, aqui tem que ter uma indústria de leite. Aqui tem que ter uma indústria de suco. Então, já a agroindústria ser casada com o trabalho agrícola, porque só a agroindústria aumenta a renda. Só pra, já que você citou o suco, um quilo de uva hoje lá no sul, os camponeses vendem a um real. Um real, um quilo. Um quilo de uva vende a um real. Se ele fizer vinho, vai virar 15, né? Se ele fizer suco, vai virar 5 reais. Entendeu? O leite é a mesma coisa. Se ele entregar pra Nestlé, ele vai receber 1,3. Se ele industrializar, vai lá no supermercado quanto tá? 2, 3 reais. Então, a agroindústria é que incorpora o valor agregal. É isso, só isso que vai tirar ele da pobreza. Se ele só ficar produzindo matéria-prima... E vendendo pro distribuidor, vendendo... Quem ganha é os outros. É, e não ele. E o contínuo enforcado. Que é o caso do arroz. Imagina nós produzir 600 mil sacos de arroz orgânico e daí entregar pra uma usina de arroz. Não. Nós temos que industrializar. Aí nós vamos vender o arroz pelo preço justo e essa renda reverte pro agricultor... Pra cooperativa ou pra família ou o que for. Pra eles lá. Então, o nosso sonho é que, com uma vitória do Lula, nas eleições próximas, e ele só vai ganhar se se alterar a correlação de forças, nós tenhamos então a possibilidade de, na reforma agrária, também dar um salto. Não mais ser aquela reforma agrária burra, do quadrado, que teve o seu valor na época do capitalismo industrial. Sim. Mas agora uma reforma agrária que nós chamamos popular, porque ela tem que produzir alimentos pro povo. Então não é mais uma reforma agrária camponesa. Nem é uma reforma agrária pra produzir mercado pra indústria. Agora é uma reforma agrária popular. Para resolver o problema do camponês e do povo. E o povo que precisa é alimento barato e saudável. Em vez de arroz com veneno, que todo dia tu vai pegar uma dozinha de câncer, come arroz orgânico pra você, sua família. O suco é a mesma coisa. Em vez de suco com aromatizantes, etc. Veneno vai tomar um suco natural. Saudável. Saudável. Então essa mudou o paradigma da reforma agrária. Não é mais uma reforma agrária camponesa. Agora é uma reforma agrária pra produzir alimentos saudáveis. E pra produzir alimentos saudáveis, tem que mudar a matriz tecnológica. Não é mais com veneno. Claro. Não é mais com... Claro. Com Monsanto. Agora é com a agroecologia. Então, vira e mexe, às vezes nós fizemos esse debate com a turma do PT. Não, o governo tem que ter um programa pra agricultura que conviva o agronegócio com a reforma agrária. Nós dissemos pra eles, não é essa a contradição principal. Nós podemos conviver, e provavelmente ocorrerá o resto da vida, grandes propriedades, médias propriedades e a propriedade camponesa. Isso é possível. Isso é possível conviver o tamanho diferente de unidades de produção. Agora, o que é incompatível é conviver o agrotóxico com a agroecologia. Eles são incompatíveis. São incompatíveis. A semente transgênica com a semente nativa, natural. Natural. Porque a semente transgênica contamina essa. Então, não é um problema de tamanho de propriedade. É um problema de modelo de produção. Você quer um modelo de produção voltado pra sociedade, ou você quer um modelo de produção cujo objetivo é o lucro? Essa é a resposta que um governo tem que dar. A gente, obviamente, vai ter que falar um pouquinho de política. Mas eu, antes disso... Eu achei que você só ia falar de política, mas só estamos falando de política. Agora só. Eu me lembrei de uma passagem. Eu, uma vez, peguei um avião em Bogotá e, do meu lado, sentou-se uma mocinha norte-americana. Bem mocinha. Tinha idade pra ser minha filha, quase minha neta. Toda pintadinha, típica, americana, cabelinho enrolado. E aí eu perguntei se estava vindo pra São Paulo. Perguntei se estava vindo passear. Ela falou, não, eu vou estudar, não é em São Paulo, eu vou estudar em Guararema. Vou passar dois dias em Guararema. Falei, Guararema? Ela falou, é. Eu falei, você faz o quê? Ela falou, eu sou presidente do sindicato dos trabalhadores de hotéis e cassinos de Las Vegas que estão indo fazer um curso no MST. Eu fiquei orgulhoso de ver a moleca saindo do outro lado dos Estados Unidos. Isso pra poder contar pro nosso pessoal que o MST, além de ser o que todo mundo conhece, tem um lugar, um centro fantástico chamado Escola Nacional Florestan Fernandes, cujo chute inicial foi dado pelo Chico Buarque, pelo José Saramago e pelo Tião Salgado, fotógrafo, que doaram dinheiro de obras deles pra que vocês comprassem terrena, tijolo. E hoje é uma coisa maravilhosa. Fomos lá, fomos cobrir, já tínhamos feito, o Nocaut já tinha feito uma bela matéria sobre a escola do MST, escola que se chama Florestan Fernandes, e que agora inaugurou o campo de futebol do Dr. Sócrates, com o Chico Buarque e o Lula jogando futebol ao lado do Stead, tudo velho perna de pau. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é e em que pé que está a ENEF, a escola Florestan Fernandes. Bom, primeiro, uma avaliação autocrítica pra toda a esquerda brasileira. Infelizmente, um dos problemas que nós tivemos durante o governo Lula e Dilma é que muitos setores da esquerda se iludiram em querer todo mundo ir pro governo e se esqueceram de continuar organizando a classe. E abandonaram o processo de formação política e ideológica. Formação política e ideológica de qualquer categoria, seja da igreja, do exército, da aeronáutica, da igreja evangélica, dos times de futebol. Todo mundo tem que formar os seus quadros, permanentemente. A esquerda chegou no governo, se achou e abandonaram. Bom, nós, como nos reivindicamos seguidores da experiência histórica da classe trabalhadora na sua luta contra o capitalismo, nós nunca deixamos de lado de priorizar a formação política e ideológica dos militantes do MST. E pra isso sempre botamos muita energia em ter escolas regionais, escolas nos assentamentos. E, infelizmente, conseguimos, já há 12 anos atrás... Já tem 12 anos da escola. Construir a escola Florestan Fernandes, que é uma espécie de escola superior de quadros, a nível nacional. Então, nós recebemos a solidariedade generosa desses três personagens fantásticos, que, inclusive, o Saramago já viajou, né? Mas o Chico, o Saramago... E o Tião. E o Sebastião Salgado, como vocês devem conhecer, porque é uma obra conhecidíssima, aquela coleção de fotos Terra. Tinha a coleção de fotos, o livro e dentro o CD com duas músicas que o Chico fez pra nós. Nós vendemos aquele livro e as fotos em todo mundo. lá em Barcelona, provavelmente, venderam, em Tóquio, vendemos de todo mundo. Com isso, arrecadamos 300 mil dólares. Opa! E com esse dinheiro, compramos a nossa Secretaria Nacional, aqui em São Paulo, aqui perto... Ah, aqui no... Aqui na Barão de Oliveira, né? E compramos o terreno daquela escola. Ah... Então, foi a base. Bom, tendo o terreno e a nossa disposição, nós aí fizemos uma outra campanha na Europa e conseguimos solidariedade de sindicatos, de igrejas da Alemanha, da Itália, da França. E eles contribuíram com o pagamento dos materiais e nós entramos com a mão de obra. E durante cinco anos nós levamos. Até porque nós não tínhamos dinheiro, só tínhamos a mão de obra e o terreno. E não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. E nós, em parceria com companheiros arquitetos revolucionários aí da USP, eles nos ensinaram a técnica de solo-cimento, que você faz o tijolo sem queimar. Sim. Então nós fazíamos o tijolo lá mesmo. E sem necessidade de ter aqueles fornalhas. Sim, sim, sim. É só uma mistura de terra com o cimento. E aí tu seca e vai juntando. Só daí a parede, quem for lá vai ver. As paredes têm que ser mais largas. Porque não tem ferro nenhum. Sim. Não tem argamassa. Para que se sustente ela tem que ser. Para que se sustente. E isso leva muito a mão de obra. Por isso que a Constituição Civil não gosta. Porque ela teria que contratar muito a mão de obra. Mas nós tínhamos a mão de obra. Claro. Aula. Aula, alfabetizava. Quem já sabia ler e escrever fazia, digamos, um supletir. Então a escola foi sendo construída e ela... E construindo. E construindo. Bem, depois que ela começou a funcionar, nós inauguramos em 2005, já era governo Lula, e também nós tomamos uma decisão. Nunca vamos botar dinheiro público nenhum aqui. Porque logo vai aparecer um estadão na vida aí dizendo... Ah, esse é o lulismo. Tomou uma decisão. Na escola, nenhum recurso público. E até hoje é assim. Que bom. É recursos de solidariedade com os próprios trabalhadores. Nos primeiros anos, claro, nós priorizamos cursos nacionais e para o MST. E à medida que foram surgindo demandas, a escola se transformou em uma escola da classe trabalhadora brasileira. Então tem cursos para todo mundo que puder ir lá. Inclusive, o ano passado, por exemplo, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a gente conhece o Paulão, fez um curso dos jovens metalúrgicos dele. Lá no Vale Ação. Então, eles entraram com as pessoas e pagaram as diárias. E nós discutimos com eles o currículo e entramos com os professores e formamos os metalúrgicos. E assim também nós temos alguns cursos superiores em parceria com a universidade, como a Unesp. Nós temos um mestrado de questão agrária lá, formal, da Unesp. Só que as aulas são dadas lá dentro. Bem, e à medida que a escola foi evoluindo, nós fomos evoluindo para ser uma escola latino-americana. Então, já temos há 10 anos cursos para as Américas. Por isso que a menina lá nos Estados Unidos... Las Vegas. Mandamos convite para todo mundo. Aí os sindicatos, os movimentos, mandam os seus alunos. Nessa mesma parceria. Ah, como é que consegue? Se todo mundo tem uma visão solidária, consegue. Então, o sindicato pagou a passagem dessa menina. Aqui a comida nós conseguimos com os assentamentos. Nós temos, Fernando, que é um orgulho e faço questão de reconhecer publicamente. Mais de 300 professores dão aula lá. Ah, que beleza. Todos de forma solidária. Nós nunca pagamos... Um tostão. Um tostão para um professor que torceu o nariz e o sabor. Quanto vocês vão me pagar de diária? Muitos deles, inclusive, vão com o próprio carro, quando moram em São Paulo. Sim, sim. No máximo, se não moram em São Paulo, nós conseguimos alguma passagem aqui dos nossos deputados para ele vir de Florianópolis e de outras capitais, dar aula. Aí vem de outros países. Nós temos lá o nosso panteão dos grandes professores que já deram aula na... Ah, que bonito. E que, infelizmente, já faleceram. Como o Mesaros. Aproveitamos, não sei se você se deu conta, porque aquele dia 23 foi atabalhoada. É, foi muito... E nós inauguramos uma foto de homenagem e pedimos para o Chico inaugurar, porque foi uma homenagem ao que nós consideramos nosso professor de música, que foi o Daniel de Guedes. Sim. Como ele era parceiro musical do Chico, nós achamos que era a melhor pessoa. Vamos ter que chamar a viúva, o irmão Tividé ou tal. Claro, fazer o Chico com a foto dele. É, mandamos a foto para a viúva, ela ficou emocionada. Ah, que bonito. Dando conhecê-lo. Sim, e ela ficou emocionada com essa homenagem. O Daniel tinha vindo três vezes na escola. E ele dava as canjas dele e dava aula de como é a música e tal, aquelas histórias. É um dos nossos grandes. Coisa que provavelmente ele não faria por dinheiro em lugar nenhum do mundo. Nunca nos pediu um centavo. Um artista dessa magnitude e vinha lá na escola ficar uma semana. A Lourdes vinha junto, porque ele já estava meio cansador. Bom, de três anos para cá, nós começamos um curso dado em inglês. Aquele mesmo curso que fez fama na América Latina, que é de três meses, como começou a ver a demanda de outros países de idioma inglês, nós construímos então um curso em inglês. Então eles vêm e os professores dão aula em inglês. E esse ano conseguimos aprovar um projeto, vamos começar um curso em francês. Que maravilha! A reivindicação inicial era dos haitianos, que nós botávamos eles, coitados, na turma latina. E não entendiam, falam francês. Um que outro falava espanhol, porque tinha ido trabalhar na República Dominicana. E o resto, o francês e o creole. Aí eles reivindicavam, não, em francês, francês. Então os haitianos nos pediram, nós temos uma dívida histórica com a Haiti. Sim. Desde que a nossa turma foi lá. Sim, foi para lá. Entendeu? É. Então, aí conseguimos um projeto de apoio, nem sei qual é a entidade lá da França, com essa motivação. E aí a nossa turma da secretaria pesquisou, e até eu me surpreendi, Fernanda. Sabe quantos países no mundo falam francês? 26. Tem 26 países. Então, se nós mandar a cartinha e oferecer três vagas por país, já dá 75 anúncios. Está resolvido, dá e sobra. Então, esse ano vamos fazer essa primeira experiência de ter um curso de formação política em francês. Então, é uma forma da escola se internacionalizar. Se internacionalizar. Ela é fruto da solidariedade desses três mestres que citamos, que são três internacionalistas. Sim. Sebastião, talvez seja o homem que mais conhece o planeta Terra hoje. Sim, é verdade. Não? É verdade. Não tem nenhum biólogo. Nenhum antropólogo. Nenhum antropólogo. Que tem aí dos confins do mundo que foi o Tião. Deve ser o cidadão do mundo que mais conhece o planeta. É. Bom, depois o Chico, que também é uma música universal. E o Saramago dispensa o prêmio Nobel da literatura. Então, a escola, de certa forma, está bem apadrinhada. Está sim. Por esse internacionalismo, por essa vocação. E é isso que nos orgulha. Mas nós estamos insatisfeitos. Nós precisávamos ter uma Floreção Fernanda em cada estado. Vamos fazer, ué. Em cada capital. Vamos fazer. Vamos fazer. Já começou. Já sabe como faz. Esse é o nosso sonho. Que os outros movimentos. Esse é o MST. Que todo mundo faça uma escola. Porque a escola é que vai formar quadros. É dali que sai o Brasil Novo. Aí que sai o Brasil Novo. É dali que sai o Brasil Novo. Não é do carro bonito. Não, não. Nem do carro de som. É da perua escolar. É. É isso aí. É a perua escolar que vai transportar o Brasil Novo. E lá na escola, você que está nos acompanhando, se tiver interesse, nós adotamos metodologias pedagógicas que aprendemos com a história. Nós não inventamos nada. Em que o aluno tem que ser ator. Ele não pode ir lá como se fosse num hotel. Nós vamos criticando o movimento sindical que faz cursinho em hotel, seminário em hotel. Nós dissemos, todo curso de formação num hotel já é deformativo. O lugar já está errado. O lugar já está errado. Porque o cara levanta de manhã, de meio dia vai lá tirar uma soneca e já está arrumada a cama. Passou uma mulher e limpou para ele. Alguém fez o café para ele. Alguém fez o café para ele. A hora que ele vai almoçar. Lavou o prato dele. E lá na escola Florestan, todo o trabalho tem que ser feito pelos alunos. Organizadinho para ninguém perder aula. Claro. E, inclusive, algumas horas de trabalho na horta, na limpeza externa, etc. E isso é educativo. Porque é isso que dá o sentido de coletividade. Nós nos organizamos lá na sociedade para resolver os problemas concretos, não vai ser a teoria do velho Marx. Não. A teoria do velho Marx é para nos ajudar a entender. É. Agora, como fazer... Mas não é a ferramenta. Não é a ferramenta. A ferramenta, eu tenho que experimentar. Então, o que tem de companheirinha, às vezes de origem pequeno burguês, que vai lá e daí se assusta porque tem que lavar o seu prato... Esticar o lençol... Esticar o lençol, lavar o banheiro... É. Bom, por aí andamos, seu irmão. Que bom. Você tem ideia, mais ou menos, de quantos alunos passam pela escola por ano? Aproximadamente. Nos últimos anos, bem na verdade, nós reduzimos um pouco para aumentar a qualidade. Sim. Aumentar o tempo de escola. Mas já passaram pela escola, de 2005 até agora, 15 mil alunos. É, beza Deus, rapaz. 15 mil alunos. Então, mais ou menos, de 800 a 1.000 em várias atividades. Não é que vão ficar lá há três meses todo mundo. Sim. Mas tem um monte de atividades que daí dá esse total. Bom, isso é o nosso orgulho. Vamos falar um pouco de 2018. Tem que falar, né? Se não falar de 2018 aqui, o pessoal pega esse porrete aqui, esse taco de beisebol. O nome do Chaves aí dá na minha cabeça. E aí? Vocês acompanham a audiência? O povo já não foi embora, hein? Não, imagina. Com essa nossa converseia aqui? Não. Tá bom, tá ótimo. Me diga uma coisa, vai ter 2018? Do que tu quer dizer que já estamos? Claro que vai ter. Eu vivo ouvindo provocações que a direita tem controle, então vai tentar passar o parlamentarismo ou adiar as eleições? Isso é paranoia. Olha, a direita no Brasil deu um golpe, mas na correlação de forças, essa é a análise da luta de classe. Eles têm hegemonia, mas eles não têm o controle. Na minha avaliação, na correlação de forças das classes, não do que vocês lêem na Folha de São Paulo, nas classes, há um equilíbrio. A direita, aquele 1% de burguês, deu o golpe, mas eles não conseguiram convencer o povo. E o povo se deu conta, em 2017, que o golpe foi contra ele, quando veio as reformas, quando subiu o gás, 30%, quando o desemprego aumentou, a gasolina, o povo se deu conta agora que o golpe é contra ele. E por isso que nós fizemos aquela greve histórica de 28 de abril, mas nós não tivemos força de derrubar o governo. Então isso deu um equilíbrio. Da mesma forma, olha, aqui no meio, entre as três classes, estava a classe média, que é a pequena burguesia. A classe média era o pão mandado da burguesia, que foi para a rua, de camiseta da seleção, nos provocar. Onde é que eles estão agora? Eles foram derrotados. Eles desapareceram. Estão comprando gás a preço alto. Estão comprando gás também a preço alto. O pequeno comércio que ganhava dinheiro está quebrado. O engenheiro da Simens foi para a rua. Então, a classe média foi derrotada e ela pendia aqui na luta, porque ela verbalizou os interesses da burguesia. Então, na minha avaliação, na luta de classes atual, há um equilíbrio. Nem nós vamos também ser triunfalistas, dizer, não, estamos derrotando. Não, mas no equilíbrio, então, o que acontece? É igual no campeonato de futebol. Ele é de longo prazo e tem partidos que tu perde, como perder uma reforma trabalhista, mas tem outros que ganham, como nós ganhamos a Previdência. Claro. Ah, eles adiaram. Adiaram porra nenhuma. Se eles tivessem força, eles já tinham aprovado em abril. Já estava aprovado. Em abril eles tinham aprovado. Então, eles não ter votado a Previdência já é uma vitória nessa. Bom, então, é esse equilíbrio que é de partidas em partidas, né? E é por esse equilíbrio que eles não têm força, nem para adiar a eleição, nem para aplicar o parlamentarismo, porque não tem base na sociedade. Pela primeira vez na história republicana dos votos, nós temos um governo com só 3% de apoio. Nunca aconteceu isso. E um candidato de oposição com quase 60%. E um candidato de oposição com quase 60%. Nem os militares tinham apoio de massa. A gente sabe. Médici, milagre econômico. Então, nessa conjuntura, eu acredito que vai haver eleições e acredito que o Lula vai disputar. Porque eles perderam tempo. E não é que perderam tempo porque o jogador deles não é bom. É porque a correlação de forças não permitia deles botar na cadeia o Lula antes. Eles tentaram. Tentaram em março. Com a coercitiva. Exatamente. Depois tentaram lá em Curitiba. Nós botamos 50 mil e peitamos eles. E agora está esse processo do dia 24, que de novo, na minha opinião, já está derrotado para eles. Então, não é para nós arrefecer. Estou dizendo da leitura. Porque eles botar em janeiro, numa data, inclusive, simbólica, que é uma provocação ao Lula, que é o dia que morreu a dona Marisa. Dona Marisa, exatamente. Uma coisa desrespeitada. Já é uma demonstração que eles estão enfraquecidos. Porque se eles tivessem segurança que poderiam prendê-la, eles faziam com honra e circunstâncias lá por abril. E acabaram. Está preso e não enche mais o saco. E não enche mais o saco. Eles não podem fazer isso. Segundo os advogados que nós temos consultado, e que é público, aparece nos jornais, pelos tempos jurídicos e da lei brasileira, os cálculos, e o PT vai anunciar dia 25, independente do resultado, dia 15 de agosto o Lula registra a candidatura, aconteça o que aconteça em Porto Alegre. Bom, aí, se a candidatura dele, se o registro da candidatura vai ser legalizado, não é dependente do processo criminal da Lava Jato. Quem vai discutir é o Tribunal Superior Eleitoral. E lá no Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência que permite o cara ser candidato até transitar e deslugado. Até tomar posse. Até tomar posse. Até ser empossado. Até ser empossado. Eu tenho um caso de um prefeito amigo meu do interior de Minas, que chegou a tomar posse, apesar de ter sido processado antes. Eu acredito. Bom, então, do ponto de vista legal, o Lula vai ter assegurado o seu direito de se candidatar, nós vamos fazer campanha para ele, e não vai ser uma campanha fácil, mas, pelo outro lado, olha o lado bom da dialética, da filosofia lá do Marx. Para cada ação há uma contradição. Eles judicializaram as campanhas políticas, cortaram o financiamento privado, que foi uma boa, e trouxe como contradição que agora a campanha do Lula terá que ser popular. Ah, não pode mais se banzear naqueles publicitários de merda que extorquiam os partidos, não só o PT, dizendo que a campanha era cara. Cara, porra nenhuma. E encheram o candidato de pancake. De tudo e o dinheiro da campanha lá na Suíça. Isso acabou. Então, a campanha do Lula e de todo mundo desse ano vai ser uma campanha disputada nas ruas, com argumento. Casa a casa. Casa a casa. E isso é maravilhoso. É voltar a fazer política. Voltar a fazer política. Voltar a fazer política. Olho no olho, argumento. É um pedacinho de papel que você bate na porta e diz, minha senhora, o que a senhora deve votar nesse e não no outro? Por isso? Exatamente. E o povo é que tem que ser o publicitário. Não um agente de não sei o quê. Então, eu estou otimista, estou confiante. Que bom. Claro que vai ser luta, não é passeio, agora estamos falando em Porto Alegre. Porto Alegre não interessa o resultado. Claro que interessa, se der 3 a 0 para nós, seria uma maravilha. Mas também, se nós perdermos 3 a 0, eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores que nós não vamos decidir a luta de classes nos tribunais. Quem vai decidir a luta de classes é as classes, na rua, nos embates concretos. Portanto, quem vai salvar o Lula é quantos votos ele vai fazer dia 7 de outubro. Se ele fizer 60 milhões de votos e ganhar no primeiro turno, não há juiz nesse país que tenha coragem de caçar 60 milhões de votos. Bom, se ele empatar no primeiro turno e a burguesia convencer a maioria do povo, aí nós vamos ser derrotados pelo povo. Sim. Mas não pelos tribunais. No campo, não no tapetão. Não é no tapetão. Não é no tapetão. Então, eu estou otimista. Vamos ver se nós botamos lá uns 50 mil em Porto Alegre. Nós do MST vamos fazer a nossa parte. Já na segunda-feira de manhã, quem quiser se somar, que for lá do Rio Grande, já estou convidando de público. Nós vamos nos encontrar às seis e meia da manhã, num posto da Receita Federal que tem na BR, que chega na ponte do Guaíba. E às sete horas, começaremos a caminhada rumo ao centro de Porto Alegre. Para demonstrar que nós estaremos em vigília. E aí, a direita ficou nessa paranoia, que vai ter violência. Violência é porra nenhuma. Pede exército, pede impostos armados. Isso é de quem está derrotado politicamente. Exatamente. Quem está derrotado politicamente tem que apelar para as suas armadas. Eu chamo como testemunha a opinião pública. Nós botamos 50 mil em Curitiba. Alguém sofreu um arranhão? Nada. Nada, nada. Pode ser absolutamente nada. Nada. E olha que a polícia dirigida, porque eles vão ter autonomia, a polícia dirigida pelo Richard... A polícia viu o que fizeram com os professores. É. Que queria fazer provocações. Queria massacrar. Nós não viemos aqui para provocação. Nós viemos aqui para exigir justiça. E é assim que nós vamos nos comportar em Porto Alegre. Espero que o seu Mercasão continue de férias. Vá lá para Miami, continue fora de Porto Alegre. Será melhor. Será melhor. E nós vamos cumprir a nossa obrigação do que está na lei, o direito de expressão, de mobilização, e defender o companheiro Lula. E depois, durante o ano, seguir o debate político. Inclusive, quero aproveitar aqui. Será que aqui é uma maravilha, né? Aqui tu fala o que tu quiser o tempo inteiro. É como se fosse uma democracia isso aqui. Mas eu quero chamar a atenção que a outra tarefa que nós vamos ter... Então, como uma espécie de calendário de 18, que você me provocou... Bem, o Maia está dizendo que em fevereiro bota a Previdência. As centrais sindicais. E nós nos somaremos a eles. Já marcaram greve geral. Por tempo indeterminado. Sim. Então, vai ser uma luta boa. E a Previdência e o povo estão entendendo. Agora começaram a descobrir o que significa. É. Na reforma trabalhista, como diz a nova modismo aí, nós perdemos a narrativa. Perdemos a narrativa e a palavra. É. Porque a Globo induziu a população a acreditar que era um problema dos sindicatos. É. Nó? Pelegada que está aí ganhando dinheiro. É. E a população... Não, isso é coisa do sindicato. Como o sindicato não tem a maioria da população filiado, pagou um preço alto. Agora com a Previdência, não. Minha mãe, que já é aposentada, fica me perguntando, mas vai ter mudança? Vai mexer no meu? Vai mexer no meu. E eu digo, vai. Vai sim. E vai, né? E vai. E vai, porque daí, para quem não sabe, na proposta deles, não tem mais aposentadoria com base no salário mínimo. Não. O ministro da Fazenda que vai decidir. Então, o Meirelles, por canetada, diz, não, esse aqui não, não, não. Bom, então, fevereiro, já tem uma outra partida boa. Depois, 8 de março. Eu tenho percebido que as mulheres estão motivadas. Vai ser uma grande mobilização 8 de março. E depois, abril é tradicional, a luta pela terra, mas independente da luta pela terra, nós aprovamos na frente do Brasil Popular, um processo pedagógico de massas, que nós estamos chamando Congresso do Povo. Então, entre abril e maio, vamos organizar no maior número de municípios possível um Congresso do Povo. Reunir lá sábado e domingo, chamar todo mundo que quiser vir, num ginásio, num salão paroquial, na igreja. Onde der. Onde der. Mil, duas mil pessoas. E vamos discutir. Qual é o problema do Brasil? Quem é o culpado? E qual é a saída? Para ir motivando o povo a debater política. Isso é fazer política. Bom, aí depois, em junho, um pouquinho antes da Copa, faríamos esse mesmo Congresso a nível estadual. E depois da Copa, final de julho e início de agosto, vamos realizar o Congresso do Povo a nível nacional, que o nosso sonho, espero que a Odebrecht deixe, é fazê-la no Maracanã. Botar 100 mil lá, de todo o Brasil, e discutir um projeto para o Brasil. Bom, aí depois, segundo semestre, é a campanha eleitoral, que como eu disse... De porta em porta. De porta em porta. E esse ano, sobretudo a juventude que não viveu, nós, macaco velho... Sim, já sabemos o que dói. Já sabemos, porque a última eleição que foi luta de classe foi a de 89. Lembra? Exatamente. De lá para cá foi... É. Que ideia deu. Que ideia deu e os marqueteiros... É, pintaram todo mundo com a mesma cor. É. Então, essa vai ser luta de classe. Luta de classe, porque vão ser dois projetos em jogo. E nós também temos mais uma vantagem, por isso que eu digo que a luta está equilibrada. A burguesia está dividida no candidato deles. Eles não conseguem unificar. E isso, se o time deles, que o treinador não consegue dar unidade, o nosso time já sai com vantagem. Fragmenta e a gente sai com o time fechado. Com o time fechado. Então, eu acho que vai ser uma bela campanha. Uma pena até. Todo mundo está dizendo que 2018 vai ser rápida. Mas você acha que vamos conseguir unificar as esquerdas? Tem uma obrigação, né? Eu não quero entrar nesse debate, Fernando. Isso porque eu acho que é um falso debate. Porque as pessoas dizem que a unidade da esquerda é se nós tivéssemos um só candidato. Não é. Não é. Não é. O PSOL vai ter candidato? Vai ter. Tomara. Tomara que seja o Boulos, até porque é bem de esquerda. Claro. O PCdoB acho que não vai ter. Acho que o PCdoB, eleitoralmente, ou se soma com o Ciro ou se soma com o Lula. E eu torço, e agora digo aqui de público, dando a mão à palmatória para ouvir críticas. Mas eu acho que o melhor candidato que nós temos para governador do Rio Grande é a Manuela. E se ela pedir, vou fazer campanha para ela. Então, eu não acredito que o PCdoB tenha pretensões de disputar as eleições presidenciais, ainda que tenha direito. O Ciro eu acho que vai. Então, a unidade não é partidária. Os partidos têm direito, até porque não é só o nome que vai de presidente, como eles querem fazer boas bancadas. Claro. Depende de candidato a governador. E é bom que a gente tenha bancada progressista, para não ter que fazer aliança com os caras que te fiam a faca nas costas. Então, qual é a unidade, por isso que deixo a tranquilidade, que eu acho que já existe. É a unidade que a classe trabalhadora construiu. E a classe trabalhadora construiu a unidade em torno do Lula. Nem a do PT. Até tinha setores do PT que diziam, não, nós temos que pensar plano B. Plano B, porra nenhuma. O povo decidiu é o Lula. Independente do PT. Independente de qualquer um. Então, a unidade já está. Mas não é porque eu e tu queremos. Ah, porque está lá nos manuais de esquerda que tem que ter unidade. O povo se deu conta nessa corrupção. Saiu na frente. Saiu na frente. E identificou. O único que pode ser o símbolo desse campo aqui da classe trabalhadora... E que pode galvanizar. E que pode galvanizar é o Lula. Então, é besteira ficar dizendo, não, vai ter que se unificar e tal. Então, não se assustem se os partidos de esquerda tiverem candidato. Isso não significa também que a esquerda está desunida. Muito bom. Bom, acabei tomando mais tempo do João do que a gente tinha prometido. Antes de despedir, eu quero falar de duas coisas. Em primeiro lugar, é que amanhã, na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, na Avenida da Liberdade, vai haver um ato de intelectuais em homenagem ao Lula. Ao direito do Lula de disputar as eleições. Ontem teve um no Rio de Janeiro que foi uma maravilha. Hoje eu vi as fotos. Maravilha. Tinha gente pendurada nos... Ele foi lá. Foi, foi. Foi muito bonito. Lá no Casa Grande. Tinha gente pendurada no lustre. Que é uma tradição, né? É um lugar com uma história. Só o nome, né? É. E aqui em São Paulo vai ser na Casa de Portugal, portas abertas, naturalmente. E, além disso, não posso deixar de lembrar aos queridíssimos acompanhantes, companheiros do nocaute que continuem pingando um tostãozinho na nossa conta, porque é disso que nós vivemos. Aqui não tem banco, aqui não tem fábrica, aqui não tem fazendeiro, aqui, se você não tocar, não tem nocaute. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Quero aproveitar para também convidar a turma, além do dia 18, né? Sim. Amanhã. Dia 24. 24, claro. A partir das 4 da tarde, quem é de São Paulo, na Paulista, quem é do Rio, na Globo. Na Platinada. Dia 24, depois do julgamento. Não interessa qual é o julgamento. E lá em Porto Alegre nós estaremos em vigília permanente. E espero que em todas as capitais, atenção pessoal aí, dos movimentos populares, da Frente Brasil Popular, em todas as capitais, dia 24, vigília em defesa do direito de nós termos eleições livres e democráticas. É isso aí. Um grande abraço. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.